A escola que todos queremos tem inovação, tem diferenciais e excelência em gestão. E por isso tem resultados para todos no ambiente escolar. A escola que todos queremos estará mais próxima de você com o Sistema Positivo de Ensino. Uma solução completa para escolas que buscam crescimento com qualidade de ensino. O Sistema Positivo de Ensino leva à escola conveniada uma nova realidade, por meio de compostos de alta qualidade. Ele permite você complementar através de atividades com vídeo. Ele vem também com as sugestões pedagógicas que auxiliam o professor na escolha do texto, além dos cursos de capacitação que ele oferece. A imagem gráfica dele é muito bem editada, muito bem feita, de forma muito clara para os alunos entenderem. No Sistema Positivo de Ensino, a excelência em educação e em gestão se unem para gerar resultados em milhares de escolas no Brasil e no exterior. Percebemos um aumento de 15% no número de alunos em nosso colégio. Eu só tenho que dar os parabéns a esse Sistema de Ensino. A escola que queremos tem tudo isso. Para construí-la, conte com o Sistema Positivo de Ensino. Venha fazer parte desse futuro diferente. Cada vez mais positivo. A escola que deve ser um aumento de 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 um aumento de